Um dia após a conquista do Big Campeonato Pernambucano, no 44º título da sua história, o esporte já planeja e já está no mercado para contratar mais 4 jogadores da informação. Aliás, o Arthur Kaique já pediu para deixar, vai rescindir o contrato com a equipe do esporte nesta segunda-feira, a gente já tinha adiantado aqui no canal, e também o Pablo Diego, esse jogador também está conversando e não deve permanecer. O esporte vai para o mercado contratar 4 jogadores e eu vou falar para vocês aqui. Afinal, o esporte vai ter uma Série B e no dia 19 desse mês de abril já começa a Série B, o esporte estreia fora de casa contra a equipe do Amazonas. E na quarta-feira tem o jogo contra a equipe do Ceará. É um duelo de campeões, o esporte campeão pernambucano, bicampeão pernambucano, o Ceará campeão cearense. Vou falar tudo aqui no vídeo agora. Pois é, o esporte estava atento no mercado e já vinha trabalhando nessas contratações que podem ser definidas a qualquer momento para o início da Série B. Galera, começa agora, dia 19, semana, essa semana, a outra semana começa. E aí, o esporte tem que se reforçar, sim, senhor. O esporte precisa desses quatro jogadores que já estão sendo monitorados e a qualquer momento a direção pode anunciar. O Arthur Kaique realmente já pendiu a rescisão de contrato. Ele deve jogar Série A, hein? Pois é, a informação que tem é que ele está indo para o clube de Série A. Enfim, o esporte vai ter que buscar, perdeu alguns jogadores, o Lucas Ramon saiu lateral direito, o próprio Arthur Kaique, o Pablo Diego ainda não definiu, mas a informação é que o esporte deve emprestar. O jogador, ele não foi bem aproveitado, quer dizer, não rendeu o que o esporte esperava e deve deixar o clube. Mas, enfim, o esporte já se prepara para o jogo da quarta-feira na Arena de Pernambuco. O ingresso já está sendo vendido, será que vem outro recorde por aí? Enfim, a equipe do esporte que já comemorou no sábado, comemorou neste domingo e já começa a trabalhar nesta segunda-feira. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, o esporte que deve contratar dois jogadores do setor de ataque, um jogador de marcação no meio-campo e mais um zagueiro. A informação que eu tenho é que esse zagueiro já está bem encaminhado e o esporte pode definir a qualquer momento. Os dois atacantes, o esporte está buscando no mercado, está monitorando e a qualquer momento também pode anunciar. E um jogador de meia, esse jogador é volante, tá galera? A informação que eu tenho é que é volante esse jogador. Vamos ver se o esporte anuncia ainda essa semana. Esquerra e coger a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu celular. Isso, do seu smartphone. Entre, cria a sua conta com o código RNTV. Se cadastra, né? E você vai colocar o código RNTV. Tem um link também na descrição do vídeo, você pode entrar. E aí você pode profetizar à vontade, você vai se divertir no site. Ah, vai ser show, hein? Entre, agora mesmo, www.betenacional.com. Isso, profetiza na Bet do Vinícius Júnior, a Bet da Ludmilla, a Bet do Galvão Bueno. Profetiza na Bet Nacional, a Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Umas notícias desse domingo, né? O esporte vai pegar essa premiação, aliás, essa renda de mais de 2 milhões e pagar a premiação já da conquista do Campeonato Pernambucano aos jogadores. Quer dizer, os jogadores já entram motivados, mais ainda, né? Com a questão financeira, para o jogo da próxima quarta-feira contra o Ceará. Que não é fácil, hein, torcedor? O time do Ceará jogou muito contra a equipe do Fortaleza. Conseguiu o título. E vem também com o Altastral, vem com o Moral lá em cima. Então, vai ser um grande jogo, um duelo. Só lembrando a vocês que o esporte foi campeão em 2014 da Copa do Nordeste, em cima do Ceará. E o ano passado, o Ceará foi campeão em cima do esporte. E detalhe, né? O esporte foi campeão lá na Arena Castelão, em 2014. E a equipe do Ceará foi campeã em cima do esporte na Ilha do Retiro. Agora, o jogo na Arena, né? Aliás, deixa eu só dar uma notícia aqui. Que, nessa terça-feira, tem o julgamento no efeito suspensivo do esporte. Quer dizer, aí muita gente está perguntando, Roberto, se na terça-feira o esporte for punido, o jogo da quarta, não. Não dá tempo, não há tempo hábil para ser notificado todos os órgãos. E, por isso, o jogo da quarta-feira tem torcida, sim, senhor. Torcida do esporte presente no estádio. Só está proibido as torcidas organizadas. E é bom a gente dizer sobre isso. E, dependendo desse julgamento da próxima terça-feira, o esporte tem mantido entendimentos com o Santa Cruz para, se o esporte for punido, por exemplo, em quatro jogos, cinco jogos, sei lá, quantos jogos, e tiver que cumprir esses jogos, o esporte cumprir de portões fechadas no estádio do Arruda. Está bem encaminhada essa conversa entre o presidente do esporte e o presidente do Santa Cruz para viabilizar, porque o esporte acha que jogar de portões fechadas na arena é muito, muito, muito caro. Quer dizer, a despesa é muito alta, o custo-benefício não vale a pena. E você joga no estádio do Arruda, que é a mais próxima aqui, e não é tão caro assim para viabilizar o estádio. Então, há possibilidade. Então, essas são algumas notícias aqui. Já falei que o Arthur Kaique já pediu rescisão. Nessa segunda-feira ele assina. E o Pablo Diego vai ser emprestado. Tem alguns jogadores também sendo avaliados aí, tá, galera? Para poder emprestar. A torcida está falando muito no venezuelano Roberto Rosales, né? Não sei se ele realmente vai ser também emprestado. Mas o esporte está no mercado, como eu falei, para contratar quatro jogadores até o início da Série B. O esporte estreia na próxima semana, dia 19. Está marcado dia 19. É uma sexta-feira, estou vendo no calendário, mas pode ser no dia 20 ou pode ser no dia 21. Quer dizer, ainda não está determinado. Mas o esporte estreia entre 19 e 20 e 21. Até a segunda-feira, né? Tem jogo também na Série B. Pode ser até dia 22, enfim. Mas vai ser na próxima semana. Informação que o esporte, até lá, deve anunciar esses quatro jogadores. O esporte hoje tem uma dupla titular na zaga, que é o Rafael Thierry e o Luciano Castanho. E tem o Alisson Castanho, tem o menino da base também. Mas o esporte está contratando mais um zagueiro. Informação que tem aqui já está praticamente certa. O esporte também vai buscar um meio campo, tá? Um jogador de marcação, um volante, tá? Primeiro volante. E no mercado, o esporte vai para buscar dois pontas, tá? Um para substituir o Arthur Kaique e outro para substituir o Pablo Diego. E assim, eu não tenho essa informação oficial, nem ninguém me falou sobre essa contratação. Mais um zoom, 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 zoom. E aqui, quando vem para mim, não adianta pedir. Não, Roberto, divulga só, não. Vem o zoom, 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 eu falo. E a informação é que o atacante é um jogador sul-americano, não é brasileiro, tá? Me parece que ele atua ou no futebol do Uruguai, ou no futebol da Argentina. A informação que tem é que esse atacante estava até procurando aqui, mas não achei, não adianta eu estar chutando também. Então, são dois atacantes de ponta, um para substituir o Arthur Kaique e o outro para substituir o Pablo Diego, que deve ser emprestado. Então, essas são as contratações do esporte. E detalhe o seguinte, depois da conquista do esporte, aliás, eu vou até colocar aqui, porque repercutiu bastante esse jogo do esporte. E assim, o torcedor ficou na bronca com relação ao jogo em si, né? O esporte teve oportunidade para vencer o jogo, mas ficou no empate com o time do Náutico, em 0x0. Conquista o título, o 44º título da sua história. Aliás, vale salientar que o esporte conquistou o título com um treinador argentino, o Mariano Sosso. E justamente o esporte tinha conquistado um título com um treinador estrangeiro, justamente um argentino também, o Dante Bianchi, na década de 50. Então, eram 66 anos que o esporte não construía um título, não construía um título com um treinador de fora do país. Então, aí mais um dado interessante. E lembrando que a equipe do esporte, ela foi, obviamente, com uma determinação maior. jogou bem, porque tinha elenco, tinha, eu poderia dizer, o melhor time. Então, essa conquista do esporte realmente foi uma conquista que o torcedor rubro-negro mais comemorou. Mas ficou um pouquinho devendo aquela coisa do gol, né? Faltou o gol para fechar com chave de ouro o título do Campeonato Pernambucano de Futebol. Uma equipe que foi melhor na primeira fase, disparado, foi a primeira colocada. E na segunda fase, aliás, nas semifinais, passou apertado pelo Santa Cruz nos pênaltis. E fez um primeiro jogo contra o Náutico, onde venceu por 2x0 e definiu. O título realmente foi definido, eu poderia dizer, no jogo, no primeiro jogo, no estádio dos aflitos, contra a equipe do Clube Náutico Aparejo, quando o esporte venceu o jogo por 2x0. A partir dali, o esporte realmente foi, acho que jogar com regulamento seria isso, né? A gente sempre fala isso, jogar com regulamento. Estou ganhando por 2x0, deixou outro time correr. Mas o esporte foi intenso, o esporte botou duas bolas, uma na travessão, outra na trave. E teve também oportunidades de envolver o time do Náutico. Eu acho que o título, como eu já falei aqui, acho que na live que a gente fez e também no meu comentário, que foi o título justo, merecido, para a equipe rubro-negra da Praça da Bandeira. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês, dá essa moral para a gente. Ah, se inscreve no nosso canal, isso. E ativa o sininho para receber as notificações, falar para todo mundo do nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Mas deixa seu comentário aqui sobre essas possíveis contratações da equipe do esporte sobre o jogo da quarta-feira diante da equipe do Ceará. Tá bom? Dá essa moral para a gente. Fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau. Tchau, tchau.